Olá pessoal bem-vindo ao meu canal do YouTube Alexandre O Grande hoje nós vamos ver se essa placa-mãe suporta processadores de quatro núcleos tá bom essa placa-mãe aqui pessoal vou mostrar para vocês verem ó IPM31 é uma placa DDR2 IPM31 tá bom então a gente vai ver se essa placa-mãe suporta processadores de quatro núcleos tá bom bom vamos começar aqui pessoal vamos lá primeiramente aqui todos os inscritos do meu canal tá eu vou tirar esse cooler vamos tirar esse cooler tá tá Vou usar essa fonte da Opson, particularmente a gente vai fazer aqui, olha aqui, vamos ver qual é esse processador que tá nessa placa, tá? Sem muita tempo aqui, ó, tá até com passa térmica, eu tenho um paninho que eu só trabalho nessa área de fazer essa limpeza, né? Deixa eu primeiro saber qual é esse processador antes de a gente começar a começar a trabalhar aqui, tá bom? Eu vou usar aqui a minha luva, que na verdade essa luva aqui eu uso só pra trabalhar no capacitores, tá? Eu vou só pegar um pouquinho aqui só pra me limpar o processador mesmo, eu ia limpando um paninho ali, mas, ó, a gente vai tirar aqui, ó, e olha aqui, pessoal, um processador, ó, é um processador dual-core e 2160, é isso mesmo, ó, ó, 2160, 1.81 mega, tá vendo? Um processador dual-core, tá bom? Bom, beleza, até aqui tudo bem? Vamos achar um processador de 4 núcleos, tá aqui, ó, ó, eu já cheguei, deixa eu ver se esse aqui é um processador de 4 núcleos, deixa eu ver se esse aqui é um processador de 4 núcleos, tá? Não, 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 não. Isso aqui é um core 2 2 e 4600, tá? Esse é um core 2 2 e 4600, vamos tentar achar um processador de quatro núcleos, opa, o câmera até atrapalhou aqui deixa eu ver se eu consigo achar aqui pessoal, algum lugar jogado deixa eu ver que processador que é esse daqui, é um pinch, esse daqui, deixa eu ver, olha aqui pessoal deixa eu ver, não, esse processador eu não queria usar ele nessa placa, deixa eu ver se eu consigo já aqui, ó, achei um processador, esse aqui é um shell, tá difícil pra mim achar um processador de quatro núcleos aqui, viu pessoal, ó, consegui achar um, ó, é um K8400, achei um processador de quatro núcleos, tá, eu vou utilizar aqui, eu vou fazer o seguinte pessoal, vou fazer uma limpeza aqui nesse processador, tá bem sujo, né, primeiramente aqui eu jogo, ó, no contato, pra tirar toda, toda sujeira, sujeira, oxidação aqui, no contato, tá, ó, e a gente já vai colocar ele aqui, ó, processador de quatro núcleos, tá, bom, beleza, vamos lá, a ver se dá conta aqui, a ver se funciona, tá, bom, câmera aqui, pessoal, parece que ela baixou, voltando ao vídeo aqui, pessoal, vamos lá, tá, vou colocar um pouquinho de pasta térmica aqui, um pouquinho de pasta térmica, processador de quatro núcleos, né, e eles querem ver, né, realmente, se essa placa suporta mesmo processador de quatro núcleos, tá, eu vou colocar um cooler, eu tenho um cooler aqui, basicamente esse cooler tá zero, que eu joguei ele na lavagem, lavei com... ok, ok, pessoal a gente não adianta só ligar e mostrar lá vamos entrar na bios para gente ver se realmente a placa mesmo funciona bom vamos lá assistir comigo aqui o vídeo vivo a placa suportando o processador de quatro núcleos bom aqui para vocês virem assistirem deixa eu só colocar aqui mostrar para vocês virem aqui agora a placa ligou e a placa de um vídeo pessoal o que quer dizer aqui olha pessoal lá que realmente suporta mesmo não é brincadeira não pessoal dá uma olhada aqui ó essa aí pm pm 31 ddr2 suporta processador intel core 2 quad cpu k8400 na verdade a bios é uma ST4253 pessoal praticamente a placa suporta processadores de quatro núcleos e espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá bom tá aqui a placa uma placa ddr2 se inscreva no canal compartilha pessoal e mais vezes a gente vai estar trazendo para vocês valeu e até a próxima